Olá, tudo bem com você? Tudo jóia? Eu espero que sim. Pois é, hoje é diferente, né? Tô gravando na rua, de máscara, óculos, pra mostrar como muitas vezes a gente não faz o que quer, a gente faz o que é necessário. Então estamos aí, isso, essa capacidade de, digamos assim, de reaprender, essa capacidade de adaptar é a grande jogada que nós temos em nossa vida, ou seja, o ser humano tem essa condição e a gente muitas vezes fica brigando pra não fazer, a gente fica aí lamureando, reclamando das coisas, mas nós temos sim condições de fazer sempre melhor. E esse momento de pandemia, esse momento de andar de máscara azul, de andar se cuidando, distanciamento controlado, é o momento em que nos ensina a fazer as mesmas coisas de outras formas. Ou seja, nós temos sim condições de continuar a viver, de fazer o bem, de continuar atuando, trabalhando, sem ter a grande necessidade, o grande desespero, né? Vamos dizer assim, de ficarmos repetindo os mesmos padrões. Então é importante que a resiliência, que é a palavra da moda, seja sempre empregada, seja sempre usada. Claro que, e eu estou fazendo de propósito, que algumas gravações, alguns momentos, terão maior dificuldade, serão mais difíceis, nós teremos que aprender, mas esse é o objetivo. O objetivo é aprender, o objetivo é fazer com que nós tenhamos condições no dia a dia de fazer um pouco mais. Você já pensou nisso? Pensou no quanto que nós estamos aprendendo e a nossa capacidade de desenvolver novas formas de fazer aquilo que sempre foi feito? É importante, importante. Inovar é necessário e novas condutas em novas situações também são importantes. Um grande abraço, eu volto se tudo corre bem, se tudo é certo, semana que vem, tá? Tchau, tchau, gente!